Alguma vez na vida, todo mundo já se deparou ou vai se deparar com um dilema. Dilemas são situações em que você tem que fazer uma escolha difícil e ambos os caminhos têm um lado bom e um lado ruim. Justamente por isso, são escolhas que devem ser muito pensadas. Por exemplo, circula pela internet um problema ético chamado dilema do bonde. Ele propõe a seguinte situação. Um bonde descontrolado segue por um trilho em que é frente a cinco pessoas amarradas. Você pode apertar um botão e desviar o bonde para outro caminho em que há uma pessoa amarrada ao trilho. Você apertaria o botão? Sem dúvida, a morte de uma pessoa é menos grave do que a de cinco. Mas a pessoa que está amarrada não morreria se você não apertasse o botão. Ou seja, de qualquer forma, há uma perda. Eu espero que ninguém aqui passe por uma situação dessas na vida. Mas a verdade é que todos os dias a ciência passa por um dilema comparável. Então hoje, vamos abordar a questão das cobaias. Na verdade, a palavra cobaia se refere a um roedor daqui da América do Sul, que hoje é encontrado apenas como animal doméstico. Mas ao longo de séculos, ele foi usado para experimentos científicos. Por isso, por extensão, seu nome virou sinônimo de animais ou pessoas usadas em experimentos. Se você está pensando que é complicado usar animais em laboratórios, está no caminho certo para entender por que o tema de hoje é um dilema. Vem comigo! Cada vacina, remédio ou kit de diagnóstico que a gente usa foi desenvolvido por anos em um laboratório como esse. A partir de determinada fase da pesquisa, os cientistas têm que entender como aquela droga age em um organismo vivo. Para isso, eles utilizam animais, geralmente pequenos roedores. Mas muitas pesquisas utilizam peixes, cães, porcos, vacas, dentre muitos outros. E isso gera muita polêmica e muita discussão acerca da ética na ciência. Afinal, com toda a tecnologia que nós temos, ainda é necessário fazer experimentos com seres vivos? E por que são aceitáveis os testes em animais não humanos? Bem, para tentar encontrar um caminho para essa sinuca de bico no Brasil, em 2012 foi criado o Centro Brasileiro para a Validação de Métodos Alternativos, o BRACVAN. Em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Centro coordena pesquisas para substituir os animais em laboratórios e universidades. Mas ainda não se vislumbra uma substituição total e imediata de seres vivos em pesquisas. Em algumas situações, é possível prescindir de animais, como em testes relacionados à irritação cutânea, à queimaduras causadas pelo sol e à eficácia de alguns medicamentos. No entanto, em casos que envolvam aprendizagem, segurança de substâncias no desenvolvimento de embriões, mecanismos da dor e doenças crônicas, os animais ainda são necessários se quisermos avançar em benefício para a espécie humana. Mas experimentos que sacrifiquem o bem-estar animal são controlados para gerar o menor prejuízo possível. Em 2008, foi aprovada a Lei Arouca, batizada em homenagem ao médico-sanitarista e ex-presidente da Fiocruz, Sérgio Arouca, autor do projeto de lei. Com ela, foi criado o Conselho Nacional de Experimentação Animal, o Conselho. O Conselho cria normas para a utilização de animais em pesquisas e avalia a introdução de técnicas alternativas que possam substituir o uso de seres vivos nesses testes. Hoje, a ciência no Brasil e no mundo é regida pelo conceito de 3Rs, inspirado pelos 3Rs da sustentabilidade. Redução, refinamento e substituição. Replacements, em inglês. Ou seja, é interesse dos cientistas buscar métodos que reduzam a quantidade de animais em experimentos, minimizem o sofrimento desses animais e busquem novas formas de continuar com as pesquisas. No entanto, para muitos ativistas, isso não é o suficiente. Já é a consenso que os animais sentem dor e têm consciência do que acontece ao redor deles. Os que são criados para experimentos estão fadados a viver presos, passando por situações que poderiam se assemelhar à tortura. Para muita gente, não há sentido em fazer com os animais coisas que não faríamos com os seres humanos, não importa o benefício que podemos tirar disso. É o que eles chamam de especismo. A ideia de que nós, humanos, somos superiores às outras espécies e, por isso, nos sentimos no direito de fazermos o que quisermos com eles. Essa ideia pode ser comparada a outras formas de discriminação. Se pensarmos por esse lado, podemos encontrar paralelos terríveis ao longo da história quando humanos foram usados como cobaias sem consentimento. Hoje, todos concordam no quão criminosas foram essas experiências. Durante o regime nazista, por exemplo, prisioneiros foram usados em experimentos cruéis que resultaram na morte e mutilação de milhares de pessoas. A descoberta dessas pesquisas foi tão chocante que resultou na criação do Código de Nuremberg. O Código recomendava 10 diretrizes para o uso de humanos em pesquisas, como o consentimento, a busca por resultados vantajosos para a sociedade e a obrigação de evitar ao máximo qualquer tipo de sofrimento. Para não passar a impressão de que esse tipo de monstruosidade foi feita apenas em um regime extremo como o nazista, vale relembrar que nos Estados Unidos de 1932 a 1972 foi conduzido um experimento sobre a sífilis, financiado pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da América com homens negros que não sabiam de sua condição e eram apenas informados que tinham sangue ruim. Sim, é horrível. Essa história ficou conhecida como caso Tuskis. A repercussão foi tão ruim quando tudo veio à tona que nos anos 90, o então presidente Bill Clinton pediu desculpas publicamente em nome do governo. A esperança é que a humanidade tenha aprendido com esses casos tão perturbadores. Hoje, nós até fazemos pesquisas com humanos, mas elas devem ser transparentes e consentidas. Para os ativistas da causa animal, se nos chocamos com histórias como essas, deveríamos evitar que os animais passem pelo mesmo. Por outro lado, uma proibição nesse sentido interromperia milhares de pesquisas ao redor do mundo que podem beneficiar seres humanos em situação de sofrimento. Quantas doenças essas pesquisas podem curar? Quantas vacinas podem ser criadas? Atualmente, os cientistas também garantem que tentam, ao máximo, promover o bem-estar de suas cobaias, o que ameniza o sofrimento. Por isso, quando estamos falando da ética de usar ou não cobaias em pesquisas, estamos diante de um dilema. É aceitável fazer com animais o que não aceitamos que seja feito conosco? Por outro lado, o sofrimento de um determinado número de animais pode salvar a vida de milhares ou até milhões de pessoas e de outros animais, caso a pesquisa seja bem-sucedida. Devemos pesar nossas escolhas como sociedade para entender o que vale mais a pena. De qualquer forma, uma pergunta é essencial para guiar nossa decisão. Que ciência queremos criar? Se levarmos em conta todo o impacto que nossa espécie já causou ao mundo em prol do avanço científico, imagino que o ideal seja criar uma ciência para o bem comum. Isso nos inclui, claro, mas também engloba o meio ambiente e os animais. Ou seja, uma ciência com o menor impacto possível. Legenda Adriana Zanotto